Eita, caralho! E aí o baixinho? O baixinho é tudo. Quem ficar parado vai tomar um, tá ligado? Operário! Operário! E o maior do interior é mais, vem se não esquece! Ei, fantasma, a torcida que enlouquece! Maior do interior é mais, vem se não esquece! Ei, fantasma, a torcida que enlouquece! Vai no gol! Vai, vai, vai! Nossa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vamos ir, vamos estar no espanhol! seamen